Olá, meus amigos, olha, esqueci, estou voltando aqui para fazer esse vídeo para agradecer para vocês, agradecer, sim, do fundo do meu coração, pelos meus mil inscritos, tá? Espero que vocês me ajudem, eu a conquistar mais e mais mil inscritos, muito feliz com o resultado, e contem com vocês aí para estarem se inscrevendo, para estarem compartilhando, não esquecer de dar aquela dedada, sabe? É assim, ó, não é assim não, hein? É isso aí, muito obrigada, agradeço a vocês aí de todo o meu coração, tá? Beijão, queridos! Oi, meus amigos, olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite, espero que vocês estejam bem, eu também estou muito bem, aí hoje eu vou mostrar um pouco daqueles achados, né, que não deu para me mostrar no outro vídeo, aí eu, então, vou começar a mostrar hoje, tá? Estamos aí na quarentena, mas eu tenho bastante coisas que estavam guardadas, e aí vou começar aí gravando, aí vou mostrar para vocês, e quero mostrar um, que vocês vão ver, coisa mais linda, o meu marido está segurando para mim, olha, gente, que coisa mais linda que eu achei, ó, espetacular, ó, vou pedir para o meu marido ligar a lâmpada lá, sentado, ficar em pé para vocês verem, coloquei aqui o bico aqui, ó, para acender, para vocês verem que ele está funcionando e como ele é lindo, ó, olha, olha, gente, que coisa mais linda, olha, pode apagar, está vendo que coisa linda, gente? Pode ver? Olha para vocês verem, esse aqui é um dos achados, achei muito lindo, não vou deixar de mostrar, olha que lindo, ele estava bem sujo, bem sujo daí, meu marido pegou e lavou bem, lavadinho, porque essas coisas ele tem paciência, lavou bem as pecinhas, ó, está bem bonito, esse aqui é um dos primeiros achados, estou mostrando aqui para vocês, mas eu tenho muito mais aí, calma aí ainda, não terminou, então vamos continuar aqui, eu tive um improviso aí, mas eu vou continuar agora mostrando aí para vocês as coisas, gente, eu vou começar pelos grandes, para mim desocupando a sala, porque a sala está cheia, não dá para vocês ver, mas está cheio de coisa aqui, eu fui guardando ali, né, não deu para eu mostrar tudo da outra vez, que tinha bastante roupa de criança também, mas agora eu vou mostrar para vocês, eu estou improvisando tudo aqui, aqui, gente, vou mostrar para vocês, eu coloquei aqui, que é grande, olha, um ventilador, olha, improvisando tudo, para poder mostrar como ele está funcionando, olha aqui, estava cortado aqui, essa parte aqui, olha, essa parte aqui não tinha, estavam só os pedaços aqui, então o que nós fizemos? Coloquei um, colocamos um cabo aí, e testamos, pode ver que ele está sem o botãozinho, mas sem o botãozinho aqui, gente, é a coisa mais fácil, né, eu vou ligar ele para vocês verem, aqui está tudo no improviso, ele está limpinho já, estava muito sujo, gente, ele é ventilador de parede, não vai dizer que ele é ventilador de parede, por isso que ele fica assim, não sei se aqui ele está ligado, vocês verem, ele está funcionando, perfeito, só que ele é de parede, a cabeça dele, se virar na mão, ele fica assim, né, tá funcionando o ventilador, vou tirar daqui, já, que já desocupamento grande na sala, aqui eu improvisei uma cadeira, para mostrar para vocês, uma cadeira, porque eu não posso, para mim não ficar andando para cá, eu improvisei, uma cadeira, porque eu achei uma chaleira elétrica também, eu quero mostrar para vocês, como ela está funcionando, não sei como é que eu vou fazer, vou ter que abaixar um pouquinho aqui, vou ficar mexendo aí, gente, ó, o único jeito que eu tenho para mostrar para vocês, essa chaleira elétrica, coloquei um pouquinho de água nela, para ligar ela, para vocês verem, ó, ela ficou vermelha já, se ela não estivesse funcionando, ela estava lilás, a cor da luz dentro, ela fica lilás, mas ó, vou deixar ligada ela, para vocês verem como ela está fervendo, enquanto ela esquenta, enquanto esquenta a água do chá, vamos mostrar, sapato, ó, gente, perfeito sapato, ó, número 40, olha, perfeitinho, ó, sapato, mais um par de tênis, ó, não sei como é que fala, se é tênis, ó, como é que fala isso aí, ó, sapato, é muita coisa, mas sapato, ó, veio assim, ó, dentro desse saco, assim, ó, gente, reloginho, ó, reloginho de parede, ó, coloquei a mão da pilha para testar, ó, está funcionando, olha que horas que é, olha aqui, liguei ele para testar, achei, gente, esse relógio de pulso, ó, está funcionando, olha, está bem pertinho, para ver se dá para você ver ele trabalhando, olha, e a minha água já está fervendo, olha, só porque está arrebentado aqui, olha, isso aqui é só colocar o pino, olha, está fervendo já, olha, vou desligar, desligar, aqui é para mim não ter nenhum risco de me queimar aqui, ó, desliguei, vou voltar aqui para o lado, está quente, agora vamos arrumar a câmera aqui, que é para vocês verem, as coisas meio tortinhas, né, gente, aqui, ó, roupas, agora vamos para as roupas, tem mais coisas, tem roupas, ó, roupas, shortinho, luzinha, não é, não está novo, mas dá para quem não tem isso daqui é festa, olha, macacãozinho, uma calça de agasalho, quem não tem, isso aí faz sucesso, olha, blusinha, é muita roupa, muita roupa, olha, berrudinha, para o moleque, olha, as berrudinha, faz o, sei lá o nome dessas trenhas aqui, nunca usei, não sei nem o nome, olha aqui, gente, olha, que bonitinha, gente, eu não pude entregar, essa aqui está nova, está com a etiqueta, olha, gente, parece ser brincadeira, olha, até com a etiqueta dentro aqui, a pessoa comprou e não, não tem o preço, mas está com a etiqueta, mais uma blusinha, mais uma blusinha, tanta coisa que eu nem sei o que tem por aqui, uma blusa, acho que é uma blusa isso aqui também, olha, eu não tive tempo, não tive tempo, desculpa, não deu para mim sair, entregar, porque está fechado, daí agora eu vou fazer esse vídeo aqui com vocês, e quero ver se dá para entregar, que nós estamos ganhando mais sete dias de quarentena para ficar fechado, aí sem trabalhar, sem nada, shortinho, uma jaquetinha, olha, tem gente que está sabendo que eu faço doações de roupa, tem gente que está até me dando roupa, para me dar, olha, e daí vai fora, a pessoa para não pôr fora, aí já sabe, ai, fulano, ela dá, ela pega para doação, aí eu estou mostrando para vocês, olha a camisa, perfeitinha, camisa social, está nova essa camisa social, camisa social, mais uma camisa social, olha, bonita, olha, olha, vem a taça de camisa, essa aqui é roupa de escola, mais uma camisa, camisa, piti-tiquinho, fica faceiro, piti-tiquinho que eu falo, pequenininho, mais um shortinho, olha o tamanhinho, mais uma camisa, olha, olha que camisinha bonita, que linda a camisinha social, mais uma calça de agasalho, essa é de escola, de uniforme, é bastante roupa, gente, vou ficar mostrando aí para vocês, o vídeo vai ficar bem longo, espero que vocês não se emburreçam comigo, olha o que diz aqui, com a aresa, espero que vocês estejam gostando aí dos meus vídeos, estejam compartilhando aí, me ajudem aí, espero que vocês ajudem, eu conto com vocês, sem vocês aí não adianta eu ficar aqui fazendo, fazendo correria, querendo mostrar as coisas, porque sem vocês aí não vai ter graça nenhuma, olha, que bonitinho, shortinho de menino, bermuda, acho que é bermuda, vamos ver se melhorou, porque não estava dando para ver para vocês aí, vocês me ver, uma melhoradinha, olha, magasalho, está gastinho, mas para quem não tem, chegou frio, aqui é bastante frio, chegou frio, isso aí faz, olha, está suja ainda, não foi lavada, essa bermuda boa, é muita roupa gente, é muita roupa, isso é vestido, acho que é um vestido, faz um shortinho, mais uma roupinha pequenininha, pequenininha, estou com o porta-malas do carro cheio das coisas, que é para entregar, não deu para entregar tudo, olha, são roupas assim, que foi usada, mas está boa, não está rasgado, não está nada, tem até uma pochete aqui, uma bolsa, assim não presta, olha, mais uma blusinha, mais uma miniatura de uma camisa, polo, olha, olha, que bonitinho, olha, que bonitinho, camisa social, muito grande, mais um shortinho, bonitinho, mais uma bolsa, falta limpeza, olha, bolsa, não sei, como é que se chama esse negócio, bonézinho, camisa, olha a camisa, não sei que time é esse, gente, não entendo nada de time, olha que bonita, acho bonita, mas de time não entendo nada, mais uma coisinha aqui, nova com a etiqueta, olha, com a etiqueta, a pessoa apagou, trinta e três reais, negocinho, é boli, não sei como é que fala esse negócio, é boli, acho que é boli, sei lá como é que fala isso, mais uma bermuda, uma bermuda boa, uma bermudinha bem boa, mais uma calça, olha, mais uma calça, mais uma camisa, visitinha, olha, gente, mais uma calça, calça boa, calça bonita, olha, muito bonita a calça, tá inteirinha, e é bonita a calça, bem bonita, olha, que bonitinho, gente, tô tão feliz, tô chegando aos mil inscritos aí, olha, tô contente, graças a Deus, vocês estão me ajudando, tá dando certo as coisas, graças a Deus, pode continuar falando, continuar fazendo comentário, o que dá, eu vou respondendo, eu respondo todos, né, vou olhando, vou respondendo, tudo, não tem, olha, vestido, mais um boné, não entendo nada de boné, mas é um boné bonito, e bonito o boné, mais uma blusinha, se eu tá precisando dar uma boa lavada, tá muito, tá muito tempo aí guardado pra mostrar já, mais uma blusinha, gente, essas roupas, eu tô mostrando um pouquinho com pressa, porque é muita roupa, né, fica muito longo o vídeo, bonitinha, bonitinha, mais uma blusinha, gente, quero falar pra vocês, ó, essa cafeteira, esse ventilador, esse relógio de pulso, tem mais coisas aqui ainda, gente, eu achei, não achei longe, gente, eu achei aqui no meu bairro, essa chaleira, ela pega, minha vizinha ali, que pôs pra fora, aí eu passei, tava lá, eu disse, nossa, eu tô fazendo vídeo, né, de coisas, então eu vou pegar, a gente fica meio, eu fico, falar a verdade, eu fico um pouquinho assim, tímida, pô, meus vizinhos, pega as coisas, mexendo no lixo aqui, mas tava dentro de um balde, separado, não tava no meio do lixo, nada, porque as pessoas aqui, elas separam, elas não botam as coisas no meio do lixo, porque sabe que as pessoas, passam e pegam, entendeu? Aí elas não botam no lixo, olha, Então, aí passei, saí da uma caminhadinha assim, desprovida, sabe? E achei. Aí na mesma rua, eu achei o ventilador, olha, que bonitinho. Na mesma rua, tá o ventilador. Relógio na outra rua, que eu achei com mais coisas junto, né? Um travesseirinho, esse não... a gente tinha tirado daqui pra ver o que tinha, não tinha feito reciclado das coisas, mais uma calça, que eu sempre gosto de reciclar pra mostrar as coisas, mas dessa vez eu nem reciclei. Tô mostrando o jeito que tá aqui, olha que bonita, que moletom bonito, gente. Olha que linda. Mais um travesseirinho, mais uma camisa. Essa aqui tá gastinha, olha. Essa aqui tá bem gasta, você foi botada aqui, boa, bem gasta. Essa aqui tá boa, Tá boazinha. Olha. Gente, eu tô suando aqui, suando bastante, olha, vocês vão ver. Você tá escorrendo suor. Olha, mais uma bermuda, vamos ver o que tem mais aqui. Mais um short, shortzinho, muito bonitinho, criança, né? Nossa. Mais uma blusa. Quando a blusa. Eu não uso esse tipo de coisa assim, que é social, eu não uso nada social. Tem mais, tem mais, aqui, calma, aqui tem mais. Tem mais, que caiu aqui. Caiu aqui atrás. Tem mais coisas. Eu acho que eu demorei até muito pra mostrar, né? Pra você se... esperando eu mostrar minhas coisas. Olha que vestido bonito, gente. Olha que lindinho. Olha que bonito. tem bolsinho, parece um... Ah, não. Tipo uma jardineira, negócio, olha, abertinho dos lados. Não é zíper, eita que eu não entendo nada mesmo. Só. É vestido mesmo. Muito bonito o vestido, olha. Bonitinho. Mais uma camisa social. Olha. É muita roupa, gente. Mais um... Sei lá. Olha. Quem sabe, sabe. Eu não sei nem o nome disso aqui, eu não sei. Mais uma bermuda. Bermuda boa, gente. Olha que bermuda boa. Bermudinha bem boa. Mais uma camisa. Nossa, não vejo a hora. Abri lá pra me entregar as coisas, desocupar, né, porque eu não posso ficar guardando tudo isso. Já tava tudo lá no porta-mala, guardado, pra não desocupar aqui. Ó. O vasilho. Olha que bonitinho. Também tava na minha rua. E a vizinha pôs pra fora, mas como tá bom, serve pra alguma coisa, pra alguém vai servir. Aí eu peguei. E agora, gente, e agora? Que vocês vão ver a quantidade de CD. CD pra desenho, ó. Olha, eu já vestido aí todos eles pra ver se tinha alguma coisa pra mim poder... O que não tinha, eu já joguei, que era uma sacola de capa que foi fora também. é tudo, ó. Tá tudo cheio, ó. Ó. Tudo com esse CDzinho aqui dentro é muito CD, ó. É muito, ó. Muito, muito, muito. Eu, na minha casa aqui, a gente não usa mais isso aí, né, essas coisas. Olha. É Corifu. É do... Ah, eu não sei o nome de desenho, que eu não entendo nada também. Eu não entendo nada, gente. Meu tempo não tinha essas coisas, ó. Sei lá. Olha. Eu sei que tá tudo, todos eles estão com CD dentro, ó. Tudo, tudo com CD. Ó. Tudo com CD, tudo. aí eu guardei e eu vou levar também porque... Porque tem pessoas que têm criança, né, e gosta de pôr desenho para as crianças, para distrair as crianças, não. Ó, isso aqui eu já quero... Ó. Isso aqui eu acho que é um... um livrinho. Olha. O negócio aqui. Ah, um CD, mais um CD aqui dentro. Acho que é. Livrinho de história. Vem que eu não... Livrinho de história. CD, 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 CD tá cheio. Muito. Muito CD, gente. Olha. Nem vou abrir um por um para vocês porque é muito, ó. Se vocês tiver curiosidade que eu abro, eu abro. Para vocês disseram, abre o que eu não vi. Eu abro o que você vê. Ó. 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 Esse aqui cai do lado do outro. Tudo, tudo, tudo. A Zecoméia. É. Ai, eu não entendo nada disso. Isso é só as crianças mesmo, ó. Isso aqui tá tudo cheio. Gente, isso aqui também foi uma vizinha aqui perto que jogou, gente. Botou tudo para o outro. Olha. Isso aqui é da formiguinha. Gosto muito do desenho da formiguinha. Gosto bastante. Ó. Tudo, tudo. Tá tudo uma coisa. É muito. Olha a quantidade. hoje a gente não... Nós aqui não assiste mais essas coisas porque eu tenho... A gente hoje na televisão a gente puxa o que a gente quer, né? Aí não depende, não precisa, mas tem gente que não tem ainda e... A gente tem um par de chinelo aqui junto, ó. Par de chinelo. Olha. Tudo cheio. Aqui não tem... Não tem um que não tem... Ó. Não tem um que não tem o DVD. abrindo alguns que eu não sei o que é isso. É de CD também, ó. Tô abrindo alguns que não dá pra abrir tudo. Ó. Ó. Isso aqui não tá solto porque isso não faz barulho, ó. É muito, ó, gente. É muito, muito, ó. Muito desenho. Tem desenho aqui que, nossa, ó. Não tem mais nada. Só sacola agora. Tem mais uma peça de roupa aqui no chão ainda. Olha. Tem mais coisas aqui. Hoje eu saí pra ir no mercado e encontrei esse aqui. Isso aqui é um quebra-cabeça pra criança montar, né, ó. Tá o pacotinho do pacinto pra montar tá aqui, ó. Também cai na minha rua que minha vizinha pôs pra rua, tá? Tá pra fora. Aí eu pego, né, porque tem crianças que não tem um brinquedo, gente, pra brincar. Olha. Que bonitinho. Isso aqui tá até de brinco. Olha que gracinha. Tá de brinquinho. Olha, nem sei o que tem aqui dentro. Lápis e cor. Tá cheio de lápis e cor aqui dentro. Lápis. Ó. Tem mais, ó. Mais quebra-cabeça. Não é assim quebra-cabeça, negocinho pra montar, ó. Tá um pacotadinho. Não sei o que é isso aqui. O bichinho dentro, ó. Não sei nem abrir essas coisas. Se é que abre, é um negocinho de joguinho. Ó. Não sei como é que é isso. Funciona, ó. Isso aqui é uma tartaruga que quiser de fundo uma garrafa. Mais uma bonequinha. Óculos. Um joguinho de de pés cinza. Coisa. Triângulo. Ó. Cheio de um triângulozinho dentro. Meu Deus. Mais um negocinho aqui. Tá sem pilha. Tem mais um negócio aqui. Não posso esquecer essas coisas. ó, cadeado. Ó. Cadeado. Uma pasta pra guardar documento dentro, né? Tá até cheio de... Tem uns papel aqui que eu tenho que ver. Isso aqui. Mas eu acho que ela era professora. Era os trabalhos que ela fazia. Ela guardava tudo aqui. Colocou pra arrumar. Tirar esses papéis. Dá pra guardar documento aqui dentro. Mais uma. Tá empoeirada. Bem empoeiradinha. Ó. Tá tudo. Tem mais um. Deu empoeirado. Esse aqui, onde tava esse aqui, tava o relógio, gente. Um caderno que nem foi usado, ó. Caderno encapado. Achei muito bonita a capa dele. Olha que linda essa capa. Olha. O caderno tá novo. E ela pôs pra fora, pra rua. Ó. O caderno não foi usado. E olha que lindo. Gostei muito da capa. Achei bonita a capa. Mais coisa aqui. E o negocinho pra colocar veneno. Porque aqui tem muito penelô nesse lugar. Não tô lembrando de mais nada. Mas eu acho que eu já mostrei tudo. Então é isso. Deixa eu olhar que não tem mais nada aqui. Eu sou meio esquecida, gente, das coisas. E é isso aí. Vocês viram. Tá tudo aqui. Eu vou arrumar, separar tudo. Essas coisas eu vou organizar pra quando eu tá entregando, que eu tenho que desocupar a minha casa. Eu nem tô deixando aqui dentro. Tá tudo ali. Tava até no portão chamar do carro do meu marido ali já. Coisa guardada pra mim. Poder ter espaço, né? Dentro da minha casa não cabe. Não dá pra deixar dentro de casa. Essas coisas tudo. Então minhas coisas são essas aí que eu tinha pra mostrar. Vocês viram o Lúcio. Coisa linda de luz. Muito bonito. Que eu fiquei encantada com ele. Gostei também do relógio. E o relógio eu vou ficar com ele pra mim. Vou arrumar ele. Eu vou ficar com ele pra mim. Eu gostei do relógio. Pra mim, né? E isso daí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí do que eu estou fazendo. E espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus. Se cuidem. Se cuidem muito. E é isso aí. Um abração pra cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Todos. A presença que Deus proteja. Guarde cada um. E até a próxima. Beijão.